Fala, Tanquinho e Tanquinha! Tudo bem com você? Então, essa semana a gente abriu caixinha de perguntas no Instagram. Eu não sei se você usa essa função do Instagram, nem se você usa Instagram, na verdade, mas eu gosto dessa caixinha porque a gente pode receber perguntas de vocês, né? Cada pessoa pode fazer uma pergunta, ou às vezes até mais de uma, e aí a gente responde e várias pessoas podem aprender com isso. Então, é uma comunicação legal porque eu respondo a sua dúvida diretamente e todo mundo recebe a resposta, né? Muitas pessoas podem se beneficiar com isso. Pra ser bem sincero, eu não gosto tanto assim do Instagram, eu gosto mais da comunicação que a gente tem por e-mail, que dá pra escrever mais texto, dá pra gente ter uma comunicação mais privada e você responder e tal. E também gosto aqui do Telegram porque dá pra mandar áudio e ter uma conversa mais aprofundada. O Instagram acaba ficando meio ruim porque muitas vezes ele não entrega pras pessoas, tem a limitação de tempo dos stories, é uma mídia diferente. Mas o que eu gosto dele mesmo é essa caixinha de perguntas. E a gente recebe todo tipo de pergunta nessa caixinha. Por exemplo, essa semana a gente abriu duas. Uma foi na... acho que faz uns dois dias, na quarta-feira, que a gente quis responder só sobre jejum intermitente, porque tá sendo o tema da nossa postagem lá no Instagram. Não sei se você segue a gente lá, se não seguir, vale muito a pena. É arroba senhor tanquinho lá. Tudo junto, tudo por extenso, senhor tanquinho. E a gente tem umas semanas mais ou menos temáticas, em que a gente acaba focando mais num assunto ou no outro. Um postezinho por dia, vale a pena ver. E a gente quis falar sobre jejum essa semana e abriu a caixinha de perguntas sobre isso. E a gente ficou bastante surpreso com as perguntas que a gente recebeu. Basicamente, a gente ficou meio chocado de ver que as pessoas têm muito medo do jejum. Tem muita desinformação por aí. Uma das perguntas que a gente recebeu foi essa daqui, que eu vou mandar o print aqui embaixo e vou ler pra você também. A pergunta é assim. Devo escovar os dentes logo depois da última refeição, pra só assim iniciar o jejum? Vi que é prejudicial. Então a pessoa tá com medo de escovar os dentes ou de não escovar. E eu recebi dois comentários depois, eu não tô achando mais aqui pra mandar o print pra vocês. Mas um dizia que era porque... Que uma pessoa concordando com ela, falou, não, mas se não escovar vai ficar resto de alimento nos dentes e vai quebrar o jejum. E o outro falando, ah, eu tenho medo de escovar, porque talvez tenha um pouquinho de açúcar ou adoçante na pasta de dente pra ficar com aquele gostinho. E isso vai quebrar o jejum. E nenhum desses dois medos é justificado. Nada disso faz sentido. A gente inclusive vai postar aqui o print, sem botar o nome das pessoas nem nada, porque a ideia não é zombar de quem tem essa dúvida, né? E sim educar vocês. Então eu tô aproveitando aqui esse canal do Telegram pra poder falar sobre esse assunto que é tão importante, né? Tão importante a gente poder pular uma refeição ou outra sem sofrer, sem passar fome, sem ter medo. E as pessoas estão por aí distorcendo todo tipo de informação sobre isso. Então, convido você a ver o nosso Instagram, justamente pra poder ver alguns posts sobre jejum. A gente, essa semana, saiu post comparando jejum intermitente com jejum prolongado. Saiu falando o que é certo e errado de comer quando você tá se alimentando, na janela alimentar do jejum. Saiu falando sobre jejum e remédio, se pode tomar, se não pode, se quebra o jejum e muito mais. E também vou deixar link aqui embaixo pra você conhecer nosso treinamento de jejum intermitente. O que é esse treinamento? É basicamente um conjunto de aulas online, em que o Rony e eu ensinamos pra você, de maneira super prática e direto ao ponto, o que você precisa saber sobre jejum pra ter resultados, sem ficar maluco, sem ficar paranoico com o que quebra ou o que não quebra o jejum, sem ficar sem escovar os dentes, nem nada assim. Além do treinamento em si, a gente liberou várias aulas bônus pra quem se inscreveu essa semana, como um treinamento de leitura de rótulos, né? Pra você não ser enganado ou enganada quando for ao mercado. Um treinamento também do verdadeiro detox, acho que é bem valioso isso pra você não cair nos mitos do que que é detox, o que que não é. A gente tem aulas extra também com o nutricionista, com o experte em alimentação local e batata assando, com o treinador Danilo Balu, enfim, tem vários bônus que a gente liberou essa semana, vou deixar link aqui embaixo. E clicando no link, você descobre também quais são os assuntos do treinamento, pra ver se faz sentido pra você, e quais são os bônus, tá bem? Então eu espero que você tenha um ótimo dia, e que se for jejuar, que seja uma coisa tranquila, que você consiga seguir a sua fome, pular a refeição quando não tá com fome, e saiba que isso é uma prática totalmente saudável e natural, não é pra ser uma fonte de preocupação e estresse na sua vida, tá bem? O jejum vai otimizar os seus hormônios, e se você ficar muito estressado, der picos de cortisol, isso não vai ser ideal pra sua saúde, tá bom? A gente segue em frente juntos, um forte abraço do Sr. Tanquinho.